5 modelos de botas que todo homem deve ter agora em 2022, eita, aquelas botas masculinas que são as queridinhas do momento que bombaram nos últimos anos ou então que se mantém nas cabeças ao bom tempo Bora se ligar agora em quais botas são indispensáveis para o homem no dia a dia Fátima é tudo certo com vocês, muito prazer Eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda, o seu postador de estilo no YouTube Eu estou aqui para te ajudar a se vestir melhor, construir o seu estilo próprio e subir degraus importantes na sua vida pessoal e profissional Você tá comigo nessa, se você tá comigo nessa, bora pra esse vídeo porque ele tá sensacional E ó, arroba Coloral Macho Moda, já segue o meu Instagram pessoal, tá bom? Pra você acompanhar o meu dia a dia e arroba Blog Macho Moda, segue por lá Pra pegar muita dica de estilo masculino na sua rotina Inclusive as 5 botas que todo homem deve ter agora em 2022 E ó, calma, respira, porque não importa qual estilo for mais a sua cara Vai dar match com essas botas masculinas Pra servir muito pro seu dia a dia, escreve aí E já comentem agora por aqui também, Timê Qual modelo de bota vocês mais curtem, vocês mais usam Pra gente ver se bate com os modelos que eu vou citar no vídeo de hoje, fechou? Comentem, porque em primeiro lugar, o primeiro modelo de bota que todo homem deve ter agora em 2022 É Chelsea Boot, pois é Modelo que já há anos eu destaco aqui dentro do Macho Moda Acho que sei lá, desde 2016 Por aí que eu venho falando repetivamente sobre a Chelsea Boot E apesar de ter muita gente, mas muita gente ainda que relaciona a esse lance do trabalho no campo, etc, etc, etc A botina mesmo, que são coisas diferentes, tá bom, Timê? A Chelsea Boot, o modelo Chelsea de bota pro dia a dia Nesse universo fashion, nesse universo da moda Ele tem uma construção diferenciada, materiais diferenciados Ele tem um apelo mais estiloso, enfim Mas apesar disso, apesar de ter muita gente ainda que tem essa barreira com a Chelsea Boot Tem muito mais gente que ao longo dos últimos anos Vem aderindo ao modelo no dia a dia Pra usar em diversas ocasiões, inclusive Eu sou uma das pessoas Tanto é que já faz tempo que eu uso, né? Mas enfim É de fato, Timê Um dos modelos mais versáteis que a gente possui de bota masculina Eu tenho e já tive várias Posso falar com propriedade Já usei em looks mais casuais, né? Pro dia a dia realmente em looks, numa pegada street E até visuais mais alinhados Com toques mais formais, tá ligado? Quem por aí é fã do modelo e já aderiu pro visual, hein? Ou então quem nunca experimentou o modelo Chelsea Mas ficou aquele gostinho, aquela sensação de Putz, eu acho que essa bota ficaria legal em mim, né? Comentei por aqui, Timê Eu quero saber a opinião de vocês sobre as Chelsea Boots Porque em segundo lugar, o segundo modelo de bota Que todo homem deve ter agora em 2022 Uma das tendências mais fortes do ano aí Pra questão dos calçados masculinos Que é a bota tratorada Eita Assim como eu destaquei nas tendências Pros sneakers pra 2022 Solado tratorado cada vez mais invade o visual masculino Esse tipo de sola que traz relevo, ranhuras Esse desenho pra te manter firme Com a base firme em qualquer terreno Pra as botas que já era realidade, né? Pra modelos mais aventureiros De trilha, etc, etc, etc Agora vem chegando muito forte pra modelos casuais também E até um pouco mais alinhados Pois é Ontem mesmo, Timê Eu tinha visto já na semana passada Retrasada, enfim Uma bota Chelsea tratorada da Zara E eu comprei ontem, olha Animal, animal Fora as marcas de luxo internacionais, né? Apostando demais em modelos nessa pegada Com esse tipo de solado E aí isso reflete nas vitrines Nas coleções de marcas mais populares E claro, vem chegando às ruas Realmente essa opção de solado tratorado Vem ganhando muito espaço pro visual masculino Em modelos diferentes de botas Vocês curtem, Timê? Vocês usariam o solado tratorado? Vocês não usariam? Vocês gostam dessa pegada? Vocês não se adaptaram a esse visual? Não curtem esse tipo de bota? Comentem por aqui, por favor Eu quero saber a opinião de vocês também Sobre as botas tratoradas Em terceiro lugar, eu trago outro modelo de bota Que todo homem deve ter agora em 2022 Que é a bota Brog E o que seria um calçado Brog, hein, colorau? Ó, resumidamente Pra ficar fácil de você entender Porque com certeza você já viu por aí Uma opção nesse sentido Coloca uma imagem por aqui, Madi Um calçado de uma bota Brog Então, ó, nós chamamos de Brog Esses calçados que tem esses detalhes em furinhos Ali na região do bico Também traz a costura com desenho diferenciado Que tudo isso traz uma pegada um pouco mais alinhada Para a produção realmente E para as botas também não é diferente Se você quer um modelo de bota masculina Que tem um toque um pouco mais formal Um pouco mais refinado A bota Brog E esse tipo de bota que a gente está comentando agora Pode ser uma excelente pedida Tanto modelos mais foscos Com esse couro mais mate nessa pegada Ou também modelos mais brilhosos Que são mais alinhados Que são mais formais ainda, ok? Que podem combinar demais Com camisa, com blazer Com gosto de alfartaria Calça de sarja Com costume E por aí vai Alguém por aí time Já tem esse modelo de bota masculina A bota Brog Comentem por aqui também Porque em quarto lugar Quarto modelo de bota Que todo homem deve ter Agora em 2022 Que eu já vim há bastante tempo Martelando esse modelo Vai, vai, vai O cuturno europeu médio O que seria isso, colorau? Pelo amor de Deus Sim, sim, sim Te mexemos Esse estilo de bota Tipo Dr. Martin, tá ligado? De cuturno europeu Pois é Que tem realmente esse cano médio Para alto Puxador bem aparente Na parte de trás da bota Um dos destaques desse tipo de bota E a costura contrastante Geralmente em outra cor É uma opção de bota Muito ligada às ruas Tem uma pegada urbana De subculturas Fashionista Mas cada vez mais Vem se popularizando Para o visual masculino Pois é Com cada vez mais marcas Também apostando nesse estilo Para as suas coleções Para vocês terem uma ideia Deixa eu abrir por aqui No meu notebook Se você for pegar uma Dr. Martin Hoje em dia Você vai pagar aí Na faixa dos R$ 1.600 Por aí, né? Se você achar aqui no Brasil Mas dá para encontrar modelos Já nessa vibe De qualidade E de marcas nacionais Inclusive Por 5, 6 vezes menos Esse preço Então, Timer Vale ficar de ouro Viu? Se vocês quiserem Eu posso até fazer uma lista Macho Moda Uma lista por aqui no canal Depois Com modelos nesse sentido de bota Vocês gostariam? Sim? Não? Comentem por aqui Vai Aonde encontrar esse tipo de bota Eu vou dar alguns exemplos Enfim Mas só se vocês comentarem Só se vocês pedirem aqui no canal Fechado? Porque aqui é assim, Timer Eu sempre vejo muitos comentários de vocês Que é um fator muito importante Para o YouTube realmente Entregar o vídeo para mais gente Continuar entregando o vídeo para você E também outras coisas Se você não deixa Aquele like aqui embaixo no vídeo Não se inscreve no canal E não ativa a notificação O YouTube vai entender Que você não curtiu O que você assistiu Tá ligado? E vai parar de indicar Os vídeos do Macho Moda No seu feed Na sua timeline Então não deixa isso acontecer Deixa o like Se inscreve Ativa a notificação E também comenta por aqui O comentário é muito importante Não só para o YouTube Entender que o vídeo é relevante Não só para o YouTube Entender que você curtiu Que você realmente interagiu Com o que você assistiu Mas também para a gente tirar Muita ideia de conteúdo Muita ideia de vídeo 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 Eu trago o quinto modelo de bota Que todo homem Deve ter agora em 2022 Que é a bota Jotpur Outro modelo Que por nome Pode até ser estranho Pode até suar estranho Para você Mas que com certeza Você já deve ter visto Por aí Alguma referência usando Alguma inspiração usando Ou então até Nas ruas A Jotpur Geralmente é uma bota De cano médio Sem cadarço E que possui uma faixa Por aí na região Do tornozelo Com fivela E pelo que eu pesquisei Tem origem com jogadoras de polo Sim, sim, sim É outro tipo de bota Mais refinado Com toques mais formais Que pode aparecer No seu visual por aí E pode ficar muito legal Misturado com peças Nesse sentido, né? Se for em couro Por exemplo Ou material sintético Um pouco mais brilhoso Funciona demais Para se usar Com costume Com terno E trajes Nesse tipo de vibe Ok? Para quem quer dar uma diferenciada Não perder a formalidade Não perder o alinhamento Do visual Mas fugir do sapato Tá ligado? A bota Jotpur Pode ser uma boa opção Nesse sentido Quem por aí, Timê? Investiria nesse modelo de bota? Tem? Comentem, por favor E também comentem por aqui Quais os modelos citados No vídeo de hoje Vocês mais curtiram? Vocês comprariam? Vocês investiriam? Ou então Quais botas você já tem Por aí na sua sapateira Para você usar na sua rotina Comentem-te mesmo Comentários de uma chamada Como eu já falei por aqui Estão sempre abertos Para vocês Descerem a letra Esse chicote está Muito obrigado Pela companhia de hoje Lembrando que aqui no canal Aqui no Macho Moda Nós temos vídeos novos Quase todos os dias Às 11 e 15 da manhã Então não se esquece De deixar aquele like Em baixo no vídeo Se inscrever Ativar a notificação Insistentemente Eu falo isso para vocês Porque é muito importante Tudo isso para o canal Fechado Aqui em cima também Eu deixo as redes sociais No Macho Moda Instagram TikTok Pinterest No destaque Para vocês seguirem Para vocês acompanharem E pegarem muita dica De estilo masculino No dia a dia E aqui do lado Outros dois vídeos Sensacionais Para vocês darem o play também Conteúdo sempre feito Com muito carinho Especialmente para vocês Fechou? Eu sou o Coral A gente se vê no próximo vídeo Valeu time E eu fui!